Se você ainda quer morar comigo Vem depressa, vem sorrindo Que eu te levo para o meu sol E mora todo dia, toda hora Adoro você e quero você É bom que todo dia ganhar De graça te amar A gente só precisa se ver Desejo em você, deixa rolar Metade de mim, não posso contar Eu sei que você vai se decidir Quando sonhar, é lindo que ficar por aí Begando te amar, é bom te pegar Se você ainda quer morar comigo Vem depressa, vem sorrindo Que eu te levo para onde o sonho mora Todo dia, toda hora Adoro você e quero você É tão bonito no te regras De graça te amar A gente só precisa se ver Desejo em você, deixa rolar Metade de mim, não posso contar Você precisa se decidir Quando sonhar, é lindo que ficar por aí É bom te pegar Aonde você tornou bobo atrás A sua pele quando bate dói demais Onde está você, eu estou também Você não não deve nada pra ninguém Mora, é um sonho mora Mora, é um sonho mora Você ainda quer morar comigo Vem depressa, vem sorrindo Que eu te levo para onde o sonho mora Todo dia, toda hora Adoro você, se quer de você É tão gostoso, se lembrar Ficar sem te amar A gente só precisa se ver Desejo em você, deixa rolar Detalhe de mim, não posso contar Você precisa se decidir Quando sonhar, é lindo que ficar por aí Obrigado de amor, é bom te entregar Se você ainda quer morar comigo Vem depressa, vem sorrindo Que eu te levo para onde o sonho mora Todo dia, toda hora Agora você, quer de você É tão gostoso, se lembrar Ficar sem te amar A gente só precisa se ver Desejo em você, deixa rolar Detalhe de mim, não posso contar Você precisa se decidir Só posso sonhar, é lindo que ficar por aí Que eu te amo, é bom te entregar A gente só pode voltar Só pode preocupar, que tal e demais Hoje, todas elas estão também O segundo lugar de medo é pra ninguém Mãe, ao sonho mora E assim, que tal e demais Seguro! Você só pode saber o que é chameiro Quando passaram no teteiro no borrão Na minha vida, no pesquete, no seu negro No tibidemim, tibidemim, tibidemim No chame, 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 meu, pote, chame, do No tupu, no tupu, no sabão Naquele compasso do amor Você só pode saber o que é chameiro Quando passaram no teteiro no borrão Na minha vida, no pesquete, no seu negro No tibidemim, tibidemim No chame, 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 meu, pote, chame, do No tupu, no tupu, no tupu, no sabão Naquele compasso do amor Naquele compasso do amor No tupu, 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 no tupu E a noite toda assim, ai, ai, ai É que nem fazer amor, dançar fórum, eu quero amar E a noite toda assim, ai, ai, ai É que nem fazer amor, dançar fórum, eu quero amar Você só pode saber, o que é o chameu Quando passar no pinteiro do forró Arranau ninho o pescoço do nego Tic-tic-irim, tic-irim Gemi-ágra, gemi-ína, gole-ging Tudo tudo dança-bouro, não me ap好好 Você só pode saber, o que é o chameu Quando passar no pinteiro do forró Arranau ninho o pescoço do nego Tiqui-tiqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui-niqui E a noite toda assim, ai, 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 é que nem fazer amor, dançar com a ropa, eu quero é lá E a noite toda assim, ai, 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 é que nem fazer amor, dançar com a ropa, eu quero é lá Corró se é bom, é na serra, é no meu Corró de bala, musical Você só pode saber, o que é o chameiro, quando eu passava a noite inteira no forró, a garota, 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 a gar E a noite toda assim, ai, ai, ai É que nem fazer amor, dançar com o amor, eu quero é mais E a noite toda assim, ai, ai, ai É que nem fazer amor, dançar com o amor, eu quero é mais Dança a bomba, marcando o passo pro amor Dança a bomba, marcando o passo pro amor E a noite toda assim, ai, ai, ai É que nem fazer amor, dançar com o amor, eu quero é mais E a noite toda assim, ai, ai, ai É que nem fazer amor, dançar com o amor, eu quero é mais E a noite toda assim, ai, ai, ai É que nem fazer amor, dançar com o amor, eu quero é mais E a noite toda assim, ai, ai, ai É que nem fazer amor, dançar com o amor, eu quero é mais Bem acostadinho aí, legal Simbora, todo mundo agarrando a nossa noaguinha E curtindo com a banda em bala musical Pela primeira vez ao vivo pra você, Cacias Eita, forroso e gostoso Só por você apaixonado Só por você apaixonado Gosto muito de Cacias Adoro mulher bonita, forro e festa de gado Só por você apaixonado Só por você apaixonado Gosto muito de Cacias Adoro mulher bonita, forro e festa de gado Paixão é coisa do coração De quem gosta de farró, de corrida, de morar O vaqueiro, o canozeiro, cantador e cachaceiro Tenho bem como a paixão Namoro com o meu bem e avanço Me requer, me penero, me refeixo, me balanço Se tiver bonito, eu cheiro Se tiver cachaceiro, beijo Se tiver com amor, eu danço Por você, eu não me sento ao bom Forro com a mulher bonita Não me engano, não me cançando Vai dançando e namorando No caminho, vai dançando e casando No fim do forró Sou por você apaixonado Sou por você apaixonado Gosto muito de Cacias Adoro mulher bonita, forro e festa de gado Sou por você apaixonado Sou por você apaixonado Gosto muito de Cacias Adoro mulher bonita, forro e festa de gado Paixão é coisa do coração De quem gosta de farró, de corrida, de morar O vaqueiro, o canozeiro, cantador e cachaceiro Tenho bem como a paixão Namoro quando eu bebo e me avança Ele é quebra, me penela, ele é beijo, me balança Se tiver com amor, eu cheiro Se tiver cachaceiro, se tiver forró, eu danço Por você, eu não me sento ao bom Toda com a mulher bonita Maqueiro, não ficam só Vai dançando e namorando E o cabra e noiva dançando E casando no fim do forró Eu sou por você apaixonado Eu sou por você apaixonado Gosto muito de Cacias Adoro mulher bonita, forro e festa de gado Eu sou por você apaixonado Sou por você apaixonado Gosto muito de Cacias Adoro mulher bonita, forro e festa de gado Paixão é coisa do coração De quem gosta de farró, de corrida, de morar O vaqueiro, o canozeiro, cantador e cachaceiro Tenho bem como a paixão Namoro quando eu bebo e me avança Me requer, me penela, me revista, me balança Se tiver cachaça, eu bebo Se tiver forró, eu danço Com você eu não vivo sem chão Com a mulher bonita, vaqueiro, não ficam só Vai dançando e namorando E o cabra e noiva dançando E casando no fim do forró E chegando mais um pausa legal Tá aí pra você bem avançadinho Pra você dançar em suor É Eu fiquei meu mundo, minha vida Mas você ligou A mim eu sei uma ferida E me magoou E agora você vem dizendo que me ama E que quer voltar Não dá mais Aprendi na vida a dominar Os impulsos no meu coração Não vou mais amar e nem me entregar A outra paixão Para não sofrer do tanto que sofri Quando eu perdi você E chorei Lágrimas 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 de amor Lágrimas de amor Eu chorei Eu chorei Chorei por você Lágrimas 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 de amor Lágrimas de amor Eu chorei Eu chorei Chorei por você Dediquei meu mundo, minha vida E você ligou A mim eu sei uma ferida E me magoou E agora você vem dizendo que me ama E que quer voltar Não dá mais Aprendi meu filho a dominar Os impulsos do meu donação Não vou mais amar e nem me entregar A outra paixão Para não sofrer do tanto que sofri Quando eu perdi você E chorei Lágrimas 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 de amor Lágrimas de amor Eu chorei Eu chorei Chorei por você Lágrimas 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 de amor Lágrimas de amor Eu chorei Eu chorei Chorei por você Lágrimas 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 de amor Lágrimas se amam, eu chorei, eu chorei, chorei por você Lágrimas, lágrimas, lágrimas se amam, lágrimas se amam Eu chorei, eu chorei, chorei por você É o seguinte galera, vocês querem curtir um pouquinho do Weng ou o Farró? Farró não é isso? O pessoal do Farró levanta a mão aí pra mim É, o pessoal do Farró e o pessoal do Weng, tá legal Então é o seguinte, a gente toca o Weng e depois volta pro Farró, tá legal assim? Farró não é isso? 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 Eu sou do sofadeiro, canto e compositor Em todos os conjuntos, meu nome já passou Tanto no capulazzo, que alguém já me avisou Que na bomba da rainuna precisa de um togador Eu sou do sofadeiro, canto e compositor Em todos os conjuntos, meu nome já passou Eu toco o canto e danço, que alguém já me avisou Que na bomba da rainuna precisa de um togador Ai, vai me mudar Ai, vai me mudar Ai, que vontade de tocar na tua banda Tô com a vontade de tocar na tua banda Ai, vai me mudar Ai, vai me mudar Ai, que vontade de tocar na tua banda Tô com a vontade de tocar na tua banda A rainuna recebeu o ouvinte do pastão A salve do fantástico Com a maior gravação Vai me mudar Ai, vai me mudar Tô com a vontade de tocar na tua banda Ai, vai me mudar Ai, vai me mudar Ai, vai me mudar Ai, que vontade de tocar na tua banda Tô com a vontade de tocar na tua banda Ai, vai me mudar 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 Sou teu perfume, sou o teu neta, sou tua flor Fica comigo, doida comigo, dá-te no amor Sou teu perfume, sou o teu neta, sou tua flor Adeus, põe o meu na minha boca, a nossa minha vida, vai embora E quando eu estou doido te querendo, quando eu penso na robótica, vai embora E agora o que é que eu faço sem você? Você catatou meu coração de amor Preciso dos teus braços ser feliz Adeus, põe o meu na minha boca, a nossa minha vida, vai embora E quando eu estou doido te querendo, quando eu penso na robótica, vai embora E agora o que é que eu faço sem você? Você catatou meu coração de amor Preciso dos braços ser feliz Fica comigo, deita comigo, dá-te no amor Sou teu perfume, sou o teu neta, sou tua flor Fica comigo, deita comigo, dá-te no amor Sou teu perfume, sou o teu neta, sou tua flor Fica comigo, deita comigo, dá-te no amor Sou teu perfume, sou o teu neta, sou tua flor Fica comigo, deita comigo, dá-te no amor Sou teu perfume, sou o teu neta, sou tua flor Fica comigo, deita comigo, dá-te no amor Sou teu perfume, sou o teu neta, sou tua flor Toda vez em que você pensar em mim Acredito que eu não sei viver assim Telefona pelo menos pra dizer Que você também não pode me esquecer Na verdade tua ausência dói demais Eu te juro que não sei se sou capaz De aguentar mais um minuto dessa espera Dessa eterna sensação de solidão Ah, meu coração Libera esse teu grito Solta tua voz Te animo ao momento Diz que tanto a vida inteira Por um pouco de ilusão Diz pra ela que estou louco de paixão Te amo demais Se eu tenho você O resto tanto faz Nada vai mudar O rumo desse amor Porque a vida só tem graça desse jeito Te amo demais Não sei mais viver Tão longe de você Volta por favor Aonde você for Eu preciso te encontrar no meu caminho Sabe meu amor Eu não posso mais viver Aquele solzinho E aí Rubio Mais uma vez É madrugada E a saudade não me deixa descansar Meu coração Meu coração É assustada Tá querendo você perto pra sonhar Te amo demais Não tenho a você O resto tanto faz Nada vai mudar O rumo desse amor Porque a vida só tem graça desse jeito Te amo demais Te amo demais Não sei mais viver Tão longe de você Volta por favor Aonde você for Eu preciso te encontrar no meu caminho Te amo demais Te amo demais Se eu tenho você O resto tanto faz Nada vai mudar O rumo desse amor Porque a vida só tem graça desse jeito Te amo demais Não sei mais viver Tão longe de você Volta por favor Aonde você for Eu preciso te encontrar no meu caminho Vem agora Vem agora Dizem quando acontece O conjunto está local Uma conta do Pimpa Guar Nem vai já repostar O outro mundo do gaiteiro De repente chega um pião E o chicha desse jeito E se for pedindo o vaneirão Tão pedindo o vaneirão Tão pedindo o vaneirão O gaiteiro Se entusiasma capricha na animação E fiz dentro da gata No pedinho até o dedão Tão pedindo o vaneirão Tão pedindo o vaneirão O gaiteiro Se entusiasma capricha na animação E fiz dentro da gata Tão pedindo o vaneirão E se for pedindo o vaneirão Tão pedindo o vaneirão O gaiteiro Se entusiasma capricha na animação E fiz dentro da gata No pedinho até o dedão Tão pedindo o vaneirão Tão pedindo o vaneirão O gaiteiro Se entusiasma capricha na animação E fiz dentro da gata No pedinho até o dedão Se entusiasma capricha na animação Se entusiasma capricha na animação Se entusiasma capricha na animação Tão pedindo o vaneirão Tão pedindo o vaneirão Tão pedindo o vaneirão O gaiteiro Se fizer na capricha, na animação Enfio os dedos na gaieta, no pedinho até o dedão Tô pedindo o poderão, não pedindo o poderão No cabelo se fizer na capricha, na animação Enfio os dedos na gaieta, no pedinho até o dedão Daqui a pouco tem farra O indivíduo é completo dentro do coração Tão pedindo o poderão, não pedindo o poderão No cabelo se fizer na capricha, na animação Enfio os dedos na gaieta, no pedinho até o dedão O palpite do bandeirão, palpite do bandeirão O raio tem sempre usado, a bicha da animação E fiz 10 do narada, do pedido até o virão Chegando mais um legal pra essa rapaziada Gostei um pouco do leg E depois a gente faz o forró, ok? Especialmente pro nosso amigo Zezão Especialmente pro nosso amigo Zezão E depois a gente faz o forró, ok? 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 Oh, 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 oh... Mãe, pensa por que tu vai Com dor da igreja Em C.H. decidir Oh, vai derrubar Fim, pílios de peça Fim, pílios de peça Pai, surrevera Que não está de novo Vai, e te porque não vai A um doze, sai da mão E sei lá, e vencer Oh, vai 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 Legal